Império, última semana. Maria Clara desistiu de se casar com Vicente. Agora, o maior sonho de Cristina vai se realizar. Vou nem perguntar o que aconteceu. Depois ela lhe conta tudo direitinho. Eu não vou nem pedir pra você cuidar dessa minha filha, porque eu sei que é tudo que você quer nessa vida. Hoje, Império. E próxima segunda, estreia a nova novela das nove. Um lugar ao sol.